É isso aí moçada, Domingão Dia dos Pais E nós aqui nas águas do Rio Araguaia, aqui na Praia Reimãs dos Botos Olha aí ó, hoje no comando do nosso amigo Chico Fernandes A você aí em todo o Brasil nos acompanhando de Foca da Positiva Nosso carinho, nosso obrigado, nosso Rio Araguaia lindo demais Ó Ali no comando do Chico Fernandes, ali está a diretora Está acompanhada hoje aqui com as suas amigas Professora aqui de... Olha aí ó Tudo bem? Maravilha! Eu esqueci o nome aqui das pessoas, né? É professora? Luana Luana! Olha aí, da nossa capital paraense Visitando o São Geraldo, trabalhando, né? Trabalhando Olha aí Esse domingo Domingo maravilhoso, Dia dos Pais A minha diretora ali ó, a Tatiana As colegas Né? O nosso amigo Chico Fernandes do comando Esse é o nosso Parazão E o nosso Rio Araguaia, ó Um abraço a todos os amigos nos acompanhando em todo o Pará, né? O pessoal aí em Belém do Pará nos acompanhando Um abraço ao meu deputado federal Joaquim Passari, rapaz Está lá em Belém, sempre nos acompanha É... O nosso amigo Neto Seu assessor pessoal do gabinete aí Pessoal em Marabá ligado com a gente Pessoal em Santarém É sempre ligado Ó, do outro lado ali é o Estado do Tocantins, ó Onde nós vamos passar agora, onde nós vamos passar aqui o Rio Araguaia É um dos lugares mais fundo Aqui do Rio Araguaia, no município de São Geraldo Araguaia, ó É bem aqui nessa... Nessa curva do rio aqui, ó É um dos locais mais fundo Ali tem aquele pedral ali E aqui se chama Remanso dos Botos Devido aos botos aparecerem muito por aqui Né? Você que deseja conhecer a nossa região Você chegando em São Geraldo Araguaia Você vai vir até Remanso dos Botos Aproximadamente uns 20 quilômetros Né? A estrada tá boa pra vir pra cá Nosso prefeito tá arrumando a estrada aí Em parceria com o governo do Estado Olha esses pedral aí, ó Muito lindo o nosso Araguaia E aqui nesse trecho aqui é um dos locais Mais fundo do Rio Araguaia, viu? O outro lado ali é o Tocantins, ó Um abraço aos amigos em São José dos Campos, São Paulo Ligado com a gente Ao pessoal em Marituba O pessoal em Santarém O pessoal em Altamira A gente tem uma audiência grande também em Paragominas Um forte abraço a todos aí Nosso amigo Betlan House Tá lá em Marabá Alô, Márcio Andrade, meu filho Aquele abraço Um feliz dia dos pais A todos os pais hoje domingão E nós dando passeio aqui nas águas do Rio Araguaia Curtindo o domingo dia dos pais A todos os pais E aí